Se você gosta de bolo gostoso, macio e fofinho, então não saia deste vídeo sem antes ver essa receita. Hoje eu trouxe para vocês a receita de um bolo de nozes, que olha, é dos deuses. Pensa num bolo macio, fofinho, super saboroso e muito fácil de fazer. Então bora lá para os ingredientes e o preparo deste delicioso bolo de nozes. Mas antes, já vai deixando o seu joinha nesta receita, que é muito importante para mim. Este é o bolo perfeito para servir acompanhado de um cafezinho bem quentinho, de um chá bem quentinho e de aproveitar bem esses dias de frio que estão fazendo aqui no sul do Brasil. Então bora lá conferir os ingredientes e o preparo deste delicioso bolo. Vamos usar uma xícara de nozes picadas, quatro ovos, uma colher de sopa de fermento em pó, quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga, meia caixa de leite condensado, uma xícara e meia de farinha de trigo e meia xícara chá de açúcar. Vamos colocar na batedeira a margarina e o leite condensado. Vamos dar uma leve batidinha até formar um creme. Enquanto eu vou colocando estes ingredientes, eu quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal, agradecer cada um de vocês por estarem aqui e pedir para vocês deixarem o joinha na receita e se puderem, compartilhar ela com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E agora que formou o creme, nós vamos adicionar o açúcar e bater mais um pouquinho. Uns 20 ou 30 segundos e em seguida nós vamos adicionar todos os outros ingredientes, menos o fermento em pó e as nozes picadas, ok? E vamos bater por uns 2 minutos ou até que fique uma massa bem lisa, bem homogênea. Gente, vocês não tem ideia como esta massa fica saborosa, como este bolo é gostoso. É um bolo muito simples de fazer, com poucos ingredientes, só que é um bolo muito saboroso, ele fica um bolo muito macio e eu tenho certeza que se você fizer, você vai gostar. E agora que já bateu por 2 minutos, tiramos da batedeira, vamos colocar o fermento em pó e dar uma leve misturadinha. E se for sua primeira vez aqui neste canal, aproveita para se inscrever, eu ficarei muito feliz em ter você por aqui. É bem simples, é só clicar em cima do inscrever-se e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você será notificado. E se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E olhem como que esta massa fica bonita, ela fica com uma textura que vocês não fazem ideia. E agora que a gente misturou bem o fermento em pó, nós vamos misturar as nozes picadas. Eu tenho aqui uma xícara chá de nozes picadas. Aí é só misturar levemente e colocar em uma forma. E depois que a gente misturou bem, nós vamos colocar esta massa de bolo numa forma que está untada e enfarinhada. Vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a temperatura de 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Ou até você fazer o teste do palito e ele sair sequinho. E olha como que ele ficou bonito. Agora é só esperar ele amornar para desenformar. E este bolo você pode servir ele assim ou decorar ele. Eu coloquei um pouquinho de açúcar refinado por cima, polvilhei açúcar refinado e decorei com algumas nozes. Este bolo é simplesmente divino. Eu tenho certeza que se você quiser, você vai amar. Gente, e aproveitem, façam esse bolo para o cafezinho da tarde, para o lanchinho da tarde, que eu tenho certeza que todos vão gostar. É um bolo super gostoso, super macio. E olha, vocês vão se surpreender com o sabor dele. Eu espero que vocês tenham gostado desta minha receita de bolo de hoje. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Meg.